Pois caros, queria agradecer-vos antes mais a todos que estarem aqui hoje, neste momento particular da nossa história, em que, no meio de debates elitorais e de uma pré-campanha muito recesa, e de um futuro em céu, que ainda temos com frente até 130, a vossa disponibilidade para estar aqui. Tenho a certeza de que nenhum outro partido mobilizaria hoje tanta gente, tanta força e tanta capacidade de mobilização, como o que nós fizemos hoje. A todos vocês quero agradecer de coração por estarem aqui hoje, por favor. Obrigado. Ao Santiago Pascal e ao Vox e à sua equipa incrível, que já tinha conhecido em Badrinho, que tive uma oportunidade de conhecer quando estivemos em Badrinho, e nós aqui vivemos no Vox, vivem os bairros, com milhares de pessoas, e nos convidados simpaticamente para estar presentes, consolidando esta aliança que tem vindo a ser firmada e consolidada, queria agradecer a presença. o Santiago Pascal veio hoje de Espanha, tem logo à noite outro evento em Badrinho, e mesmo assim fez questão com a sua equipa de Estado. em Badrinho, mas que as forças de direita popular tiveram-se reorganizar, reconstruir e afastar a ideia de que o PP e a Espanha e o PSD em Portugal eram partidos de direita, foi o mais difícil de conseguir. Durante anos todos fomos enganados. Eu e o Santiago estamos em São Paulo. Viemos os dois dos principais partidos, dito sendo a direita, em Portugal e Espanha. Eu e o PSD e o Santiago e o PP. A semelhança do tempo em que o Vox foi formado e em que o Chega foi formado. A semelhança das causas que nos unem em todas as regiões do Portugal. A semelhança da luta pela identidade que temos pelas nossas tradições, pela nossa cultura, pelos que o Chega foi formado. É algo que não é visto em nenhum outro ponto da Europa. Nem França e Alemanha se podem olhar do mesmo, nem mesmo nos países do leste se podem olhar do mesmo. A vir semelhança, a identidade de causa, a semelhança da luta, a semelhança da perseguição e a semelhança dos cortes e do bloqueio que nos fazem é absolutamente incrível entre Portugal e Espanha. Mas ao mesmo tempo, esta aliança nasce para quebrar essa força. E é incrível que o jogo de milhares de pessoas, a Madrid e a Lisboa, em qualquer cidade de Espanha ou em qualquer lugar de Portugal, porque esta força não é nossa, não é ninguém da do Santiago, é a força dos portugueses e espanhóis que nos pede. E pela primeira vez que está o mesmo histórico, vou-me dizer que há uma grande, grande reunião a fazer uma alegria de causa de nós, que nos pede. Criados por isso, entre o Chega e o Vox, o vínculo seguido, o vínculo que os socialistas tentaram quebrar, o vínculo que a imprensa tradicional tentou quebrar, mas que nós não deixámos. Sabíamos que estávamos do lado certo da história e não hesitávamos em fazê-lo. Somos absolutamente iguais? Claro que não. Temos estilos idênticos? Também não. Somos pessoas iguais? Não. Nascemos, ambos, da frustração e da revolta dos nossos povos, face a anos e anos de reconhecimento em Nacional e em Espanha. O Espanha e Portugal têm enganado os seus regimes pré-democracias que vivemos em termos muito semelhantes. Vivemos a abraçaladora dominação do socialismo de forma muito parecida. José Rodrigues da Pantela em Espanha, José Sócrates em Portugal, Pedro Sánchez em Espanha, António Costa em Portugal, Mário Soares em Portugal e Felipe González em Espanha. Uma história de horror que vai cá à polícia da América e que nós desejemos parar a conseguir contornar. Ontem, no debate da televisão, eu disse que temos de acabar com esta ideia de que o são as áfrias global e de que o maior é de falar que sigamos muito bem. Salazarista, quando eu nasci, Salazar tinha morrido há três anos. O regime tinha acabado há nove anos e nasci quando o PS de vários poários em nosso país estava a vergonha. Aliás, eu lembro que eu estava a andar sempre. Eu estava a andar sempre e a primeira palavra que o médico disse foi estética de um papel. Não é? Três anos depois. Eu tinha três anos. Andava no tricícico na casa. E assisti, o meu pai estava de sala, tinha uma sala pequena, havia um papel que era de ponta, hoje não se pode dizer isto, mas haviam, havia um papel que era ponta em cima do laranho. E o meu pai disse, meu Deus, estamos, vou-lhe dizer a palavra. E eu me perguntei o que se passa, ele disse, mais, 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 tão hoje ele disse que o senhor era presidencial. Estámos em 1987. E esta tragédia de Portuguesa não é fatal. Presta às vezes, mas não é. Eu sei que todos os que estão aqui hoje insugem-se contra esta tragédia deitung. Portugal e a Espanha têm uma grande equilíbrio e eu não vou fugir a esse tema porque acho que não devemos fugir. Passaram já 46 e 47 anos de 25 de Abril de 1974. Portugal deixou o Império Tinha para se tornar um país médio residual da Europa. Espanha perdeu o seu império em muitos anos, se tornou-se também exclusivamente território europeu, novos catálogos, províncias que ligam ainda à Mediterrânea. Passámos por um trauma que não é um trauma de perder, que na verdade não se foi a perder. Na verdade uma revolução colocou-nos na encruzilhada histórica entre ter que devolver tudo e humilhar os que tinham lutado antes. e ficarmos sem nada. A nossa tragédia socialista é o divinismo histórico que vivemos hoje. Há um momento em que perdemos a guerra e temos que viver com isso. Perdemos a escolónia e o que tiveram e temos que viver com isso. A questão não era nem o que foi essa. A questão é a forma como tudo foi conduzido. A humilhação de um país com século, séculos de história e orgulho. No pé e no ar, no ver o curso e no centro a julgar em nós. E há que falam como tudo foi a entrega no ultramar. Hoje, alguns pensam que é o seu passado, mas ainda pagamos por isso. Há partidos que querem que devolvamos as nossas obras de arte para as antigas glórias. Há partidos que querem que tenhamos que imunizar as antigas glórias. E há partidos que querem rever a nossa história para nos chamar de bandidos e de criminosos por ter vestido a história, como diz o Santiago Abascal, que nos foi a história gloriosa durante muitos séculos. Lemos também não, mas nós temos atrás de nós um passado que não nos deixa ter medo nem andar de cabeça baixa. Enquanto os velhistas nos fizerem com a cabeça baixa, nós nos lançaremos a conversa. É um orgulho a nossa e nova história neste final e a nossa e nova história do nosso mundo que nos acompanha. Essa é a nossa história que é a nossa história, que é a nossa história dominada. É a nossa história dominada. É a nossa história dominada. Fiquei para este lado. Está muito bom. Se outros tiveram medo, eu diria o que dizer nas últimas décadas. Nós já não temos. Se outros tiveram medo das consequências. Nós já não temos. Sabemos que temos a história do nosso lado. Hoje, assumo novas formas. Agora, a nossa identidade está de baixo contacto. A caça é para acabar. A taromaquia é para acabar. As tradições são para matar. A nossa cultura é para acabar. A imigração descontrolada é para mim ter dinheiro de qualquer maneira e até com o Natal querem acabar. O chega e o boxe. Caralho da Petição Ibérica. A enorme barreira e o enorme muro, a que destruiu a nossa identidade cultural e aquilo em que passa... Mas como disse o Sr. Tiago, que isto passa por uma luta anterior. A luta da percepção. Criarmos aos portugueses a percepção de todos os que defendem o presidente frente do socialismo, ou do regime, que é o socialismo um pouco alaranjado, são retrógrados, fascistas e extremistas. Reparem no debate com o bloco de esquerda, não sei se viram, porque a atriz dizia que o candidato da extrema-direita nunca fica capaz de desenvolver o bloco. E mesmo quando eu disse a Catarina, a tampa pelo bloco, acho que isto não é muito bonito, ela disse com aquele laço de doutor, não sei se fica nervoso quando falo de mim. E eu não fico nervoso quando falo da Catarina. E eu não sei se viram, eu não sei se viram. Música Aplausos A minha mulher que está a dizer que o que não leva são as campanhas eleitorais Fala-nos o que devemos e o que não devemos Mas deixando a merenda lá o que está acumulado Volvemos a Portugal de Especa Viram a sombra por baixo do bom trabalho Eu vou fazer outra coisa Conta um saco ou coisa que eu cheguei Aqueles 8 minutos que eu vejo Aqueles 2 minutos finais E eles estavam ali Desviados E o puto falou Temos que acabar E ele disse agora ninguém vai gravar nada Agora eu vou fazer pra mim Apertencer E aruna! Ventura! 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 A menina que me tem com causa de risco Porque eu souzinho de um amarelo, juro Mas eu ali senti-me como um caminhão tem que gu material E ele suado e diziam ao apresentador, é para acabar, é para acabar, mas não faltava tempo para acabar, e a casa pinta, o grau, e logo eu esperava. E eu, ali, sentia-me, estava a apresentar-vos a todos, a todos vocês. Cada burro da calcada era exatamente aquilo, e tudo o que eles queriam dar. Há anos que podem trazer o público ao que vir isso assim, frente a frente, sem qualquer filtro, e sem qualquer controle. Porque se não estivesse aqui, não passaria, à noite, no jornal do meu, mas ali, frente a frente, ele teve que ouvir, e teve que engolir, e percebeu que ao contrário de todos os outros que batem com ele, e o nosso primeiro, e o primeiro mais, não passaria. Aplausos 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 Mas na verdade, não consigo agora aqueles que me dizem o PS quer ajudar a ser Na verdade quem é que vai para me levar a saber? E começa por perguntar se eu estou vacinado Aplausos E quando mesmo o próprio apresentador de hipólogos agronistas sobre a saúde, ele diz não, não o que é importante é ser aqui se o doutor Nargantura está vacinado Aplausos E no fim quando falo de 5 minutos para o fim do debate, ele diz que agora vou falar daquilo que eu já fiz sobre corrupção Aplausos Aplausos O PS falar sobre corrupção é convocar as pessoas a falar sobre o Filipe Aplausos 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 Vinha ali para os monas com as guerras a dizer que existe e aqui e o outro E eu de reparar, eu vejo um instrumento em casa a altura, quando eu disse consigo que o ministro de Stocker desfue para aquele salário corrupção e ele faz um olhar nos óculos e com a carne de espanto, no geno, não vi eu com certeza mas mesmo passou o final de filme e o que eu sabe já pôs a parte da negócio e provavelmente as pessoas começaram a fazer FTV eu não ia acabar já com isto só, dessa vez havia um atalho tenho um atalho para toda a gente ver e a partir daí ele descobriu vou ser arrastado pelo gel até o fim E foi E depois que quando eu falo do Sócrates e da casa do Rio ele fez aquele ar de... de quem é isto que gostava de falar exatamente? Alvisto É Alvisto E quando eu disse os arruídos que eu vi nas mulheres da Roque de Colossão que a maior parte era do PS ele fez aquele ar... e depois que o Sócrates que a mão dos mulheres era todo que era ministro de Teatro e ele... e depois que a casa de mim ele tentou salvar Paulo Pedrões e ele... e quando chegámos ao fim só que já foi local nessa vida e eu numa série de tempos fantásticos provavelmente o padrão disse-lhes ou isso ou vai toda a gente a descobrir porque é que a outra vez que nós voltamos ali é que o Padre 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 tem um custo de 18 mil milhões de euros para uma confissão 18 mil milhões é o Orçamento da Saúde do Exito da Ciência da Cultura é o Orçamento de uma grande parte da nossa empatia orçamental o custo que temos com a colopção nos deram décadas de socialismo é estimado a milhões de bilhões para os nossos cofres públicos a nossa saúde onde desde o momento há vários hospitais que se moram há mais dois anos recebem uma consulta em primeira consulta de especialidade é o mesmo país que deixa todos os anos fugir 18 mil milhões para a colopção o primeiro-ministro que quer discutir com a nós de colopção é um país onde 24% da economia paralela segundo o FMI e onde o PS é quem mais cedo tem com dinheiro em oficiores e com dinheiro tirado ao Estado e empresas públicas esse é o PS que estão a dizer mas é esse PS que vamos combater o dia 30 nós não sabemos quem vai cair não sabemos que votação vamos ter nem quanto é que vamos valer não sabemos quem vai perder mas sabemos exatamente quem vai conseguir passar a mensagem que tem de passar meus amigos os debates mas cá hoje há mais um debate e é por isso que eu terei de sair depois temos um debate com a Iniciativa Liberal que também bom fique-se de liberado é aquele partido que eu faço não é como dizes chegar ou o que eu digo ou o que eu digo mas o é de dizer o Liberal é aquele partido da balsa que vive ali no Juiz de Real não digo que eu tenho especial não digo não digo não digo é é a partir daquela malta que eu fui para a Polícia especial que tem umas ideias sobre economia mas portanto pediu-se de direita pelos caras e eu lembro do Ministério Liberal a marchão lá da nação de Esquerda no 25 de Avereiro dá-lhe abraço e agora não vou dizer que são pela economia pelos empresários que nos deram a mão à esquerda e ao PCV sempre foi vestido de cara o nosso adversário é o Partido Socialista mas não podemos esquecer que o PSD é o líder uma nota sobre as unidades reparem como o Brasil se tornou no debate com ele um especialista em prisão por pé se exigiu com o homem para o debate para dizer assim vamos lá há três prisões por pé definitiva mitigada e outra ele não se lembrou no livro veja-lhe o que aconteceu e depois ele liga se for esta que é para toda a vida não dizendo claramente que o outro sim senão ninguém diz isto ninguém diz se for esta não se o outro for não também não mas no dia a seguir profissionado pelo Partido Socialista já disse eu disse read my lips diz ela e disse não é não não fica muito bem para casa que eu vou ter rimado então eu disse read my lips não e com isso nós percebemos o que é o Brasil Rua de Rio é o maior vendedor ao Partido Socialista que a gente está ativo no Portugal em muitos anos é o maior vendedor ao Partido Socialista é muito grande é muito grande o Brasil só está preocupado em ganhar votos não quer saber de causas nem de valores nem de nada com cuidado 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 para ele se puder tirar votos ao Partido Socialista melhor pois connosco as coisas não funcionam assim nós não queremos governo por governo nem queremos poder por poder nós queremos poder para transformar a vida de um país para o ano único há anos e anos do Partido Socialista que é uma boa pena a palavra é a palavra ser! 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 Para nós não vamos as freitas ao Partido Socialista nem acabar com os batos que dizem na Assembleia da República porque o Ministro ou o Primeiro Ministro está cansado nem dar a dar ao Partido Socialista dos Orçamentos que enchem a TAP de dinheiro e tiram pensões aos portugueses sim! Rui Rio que agora fala da TAP aprovou 2020 para o Orçamento que deu 900 milhões à TAP e dá ao Serviço Nacional de Saúde esse é um líder que nós temos de combater que só quer ganhar a todo o custo nós queremos ganhar uma certa transformação de escola do país com o país e da TAP os nossos adversários estão convencidos que não vão conseguir temos agora pela frente 5, 16 e 17 dias para a campanha extremamente temos mais 3 debates pela frente hoje foi a Iniciativa Liberal quarta-feira com o CDS Na sexta-feira, com o Perno. O mesmo que o Perno, com a Iniciativa Liberal, disse que aceitavam governar, mas que não aceitavam governar com nós. O Perno quer destruir a caça, quer destruir a teoremaquia, quer destruir todos aqueles que vivam das nossas tradições e da nossa cultura para a direita de ataque no Perno. A verdadeira direita é o especiizado pelos outros países. Para os gás, ainda antes, é sinal que estamos no bom caminho para destruir a teoremaquia. O caminho que vamos fazer até 10h30 não é claro. Vamos ser armadilhados e vamos colocar inúmeros armadilhas no caminho. Vão atacar-nos e chamar-nos de tudo, como já estão de fazer. Mas nós já estamos habituados a isso. E já nos habituámos a isso desde a nossa fundação. Vão tentar muito tarde, e quando oferecermos é para nos atacar e para dizer que somos os herdeiros do fascismo europeu e português. Tudo isso estamos habituados. Mas é a vossa existência que vai ser testada agora. O caminho até até 30 de janeiro é o caminho que pode mudar para sempre a história deste período. Se nós conseguiremos impedir que a esquerda tenha uma maioria do problema. Se conseguiremos colocar o centro da decisão política. O futuro, meus amigos, está nas nossas mãos. Nunca mais temos que enfrentar a inferioridade daqueles que ameaçam destruir Portugal. Nunca mais temos que enfrentar aqueles que querem trazer eutanásia em vez de dar cuidados paliativos e cantar-nos nos hospitais a tempo. Nunca mais temos que discutir a economia porque não percebem uma linha de economia. Eu disse isto a Catarina Bartir e voltarei a dizer. É muito curioso, eu faço por aí dizer que os portugueses têm todos que pagar em mim. Quando o bloco de esquerda está aí sempre em mim, assim como todos os portugueses. Nós da nossa parte, nós da nossa parte, não temos tudo. Voltaremos já no início da próxima legislatura. Abre o fim dos benefícios fiscais aos partidos. Os portugueses não podem ser o pior tratado do que os portugueses. Por isso é que eles não nos sabem responder. Porque quando nós nos perguntamos quem foram os únicos que apresentaram propostas reais contra a corrupção. Que propuseram, inclusive, abaixar salários políticos. Os únicos que disseram que queriam acabar com os benefícios dos partidos. E dá-los às empresas, aos negócios, a criar emprego e a criar riqueza. Porque nós, como o único partido, que teve ao lado as forças de segurança. Que teve ao lado os professores. Que nunca teve medo de arriscar e colocar o seu nome ou o seu pé em território. Que muitas vezes era proibido ou perigoso. Os outros andaram a testar, a calcular, a ver se era ruim por aqui ou por ali. Nós nunca tivemos medo. Fomos de frente contra eles. Porque é para isso que este nome nasceu. Seja quem é o clube este lugar que hoje eu ocupo. Este nome que aqui está tem de ser sempre o nome de enfrentamento deste sistema. E aí os outros aparecem. Eles acham... Eles acham... Dizeram-nos que não nos dira força. Fórums aumenta. Claro. Sabe bem que mais que é? Que PS e PS se juntem nas nossas forças. Se juntem nas nossas forças. Se juntem nas nossas forças. Porque aqui... Aí, meus caras... Eu sei... Não sei se calhar conversaremos mais um ou dois anos. Mas aí sabemos que são a mesma coisa. Um e o outro. E aí os portugueses, talvez pela primeira vez deste Francisco Sacerdale, perceberão que só há uma. Uma alternativa em Portugal. Para dar segurança ao futuro. Que somos nós. Não é que chega. Essa alternativa. Vamos lá. Essa alternativa. Chega! 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 Zinha! Nós andamos na rua todos os dias, e eu sei o quê? Queremos desiludidos com o sistema que nos governa a ele. Pede-nos que sejamos a força dessa mudança. Nada está a ganho até o dia 30. Nós temos de mostrar a nossa força nas urnas no dia 30. Ninguém está, de princípio, nem desconvocado de votar. Vou levar todos a votar. Não teríamos uma oportunidade como esta nos próximos anos. O destino colocou-nos frente a frente com esta oportunidade. E diria eu é a nossa oportunidade de ouro para este país que amamos verdadeiramente. O que vamos fazer agora vai depender de nós. O resultado que vamos ter vai depender de nós também. E nenhum de nós está a admitir disso. No dia 30 não há um gestor doente, o tempo de viajar com estrangeiro, o tempo de sair de casa. Dia 30 toda a gente tem que ir votar. Quem estiver perdendo nós tem que ser levado para outra pessoa para ir votar. Quem estiver do lado tem que se buscar para ir votar. Nós só temos mais uma oportunidade para dizer o quanto valeu-nos. A força e o poder que vamos ter vai depender da votação no dia 30. Não o fazemos por nós. Fazemos-o porque acreditámos durante três anos que éramos a força dessa mudança. Prometemos aos portugueses ser a força dessa mudança. Quem se encontra comigo na lua, ex-combatente, professor, médico, polícia, homens e mulheres que têm pequenos negócios em Lisboa, no Porto, no Algarve, homens e mulheres que investiram alguma coisa e eles subirem sugados em impostos para pagar uma classe política que não para de impulsar os seus custos. Homens e mulheres que só querem poder usufruir daquilo que ganha do seu trabalho para a sua família, para a sua empresa, para o seu pequeno ou grande projeto de vida. Esses são os homens e mulheres a quem nós prometemos trabalhar e a quem nós prometemos lutar. Se no dia 30 lhes falhámos é porque falhámos na nossa missão. Não há como voltar atrás. Nós fomos destinados e criados para governar este país e é isso que temos de assumir no dia 30. Não deixemos passar terceiros, no quarto, no segundo. Nós queremos governar Portugal e temos que lutar para governar Portugal. 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 Os caras, não me vou alugar muito tempo, tenho também preparado os debates que ainda temos pela frente, mas eu não queria deixar hoje este momento com o Santiago Oscar, que está aqui connosco, para vos dizer o seguinte. Eu acredito profundamente que este projeto corporalizante não é apenas um projeto conjuntural. Agora, nós não seremos o BRD do século XXIII. Muito obrigado. Não nascemos de nenhuma circunstância presidencial, da enóvela, nós nascemos da frustração e frustração do povo costuguês. O Vox nasceu da profundíssima devastação e frustração do povo espanhol. E, quando assim é, quando assim é, nós não estamos aqui connosco naturalmente. Isto não é nenhuma real notificação, nem é o haver-se ganhado de qualquer coisa ou se distribuímos vulgar. Isto é uma missão de vida, é um projeto político de transformação do país, que todos temos que saber o que isto quer dizer. Quando se acredita profundamente que aquilo que fazer é o tempo de fazer, não há cansaço, nem dor, nem medo do futuro. Quando se acredita profundamente que estamos a lutar não já só por nós, mas por quem vive à nossa volta, porque o país que nos viu nascer e que nos deu a possibilidade de tê-lo no futuro, é o país que nós temos que durar e lutar. Eu tenho uma história atrás de todos nós aqui, todos nós aqui temos uma história atrás de nós. A história daqueles que antes de nós lutarmos para que nós existíssemos como países. A história dos nossos avós, dos nossos pais, a história dos nossos irmãos. Aqueles que... Aqueles que... Aqueles por quem nós também estamos aqui hoje. E nós não devemos esquecer essas pessoas. Muitos talvez não sejam do Checo. Muitos talvez nem gostam do Checo. Mas há um caminho internacional que este partido representa. Nós não nos representamos só nós. Nós representamos a história profunda dos que nos antecederam. Bem... Nós representamos aqueles que antes de nós, como a Faria, conquistaram este território. Aqueles que nos eram, que lutaram para que o cristianismo fosse hoje uma realidade na Europa e em Portugal. Aqueles que lutaram para as livradas invasões islâmicas. Aqueles que nos livraram da invasão francesa. Aqueles que nos deram da invasão francesa. Aqueles que lutaram para que o cristianismo fosse hoje uma realidade na Europa e em Portugal. A pátria do Senhor Andressor. A pátria de Luís de Caboclo. A pátria de um mundo álcool esperado. A pátria de tantos reis que nos orgulharam e impérios que conquistámos. De lutas que ganhámos em corrida, do império enorme que construímos atrás de nós. E do lasco civilizacional enorme que deixámos para os outros países. Connosco. Sabemos que esse lasco nunca nos envergonhará. Antes pelo contrário. Nos deixará onde agora. E como dizia Luís de Caboclo. Como disse um dia ao nosso maior cobertor. O nosso problema nunca foi o povo. Foram sempre as elites de mal nos governarmos. Por quê? Fundo de Wow! Vai! Sumiram que procurá-lo! Fundo de Wow! Fundo de Wow! Fundo de Wow! E como dizia o nosso maior poeta. que o fraco rei faz fraca a forte gente. Há uma coisa que estou muito fracada. Eu nunca sei o fraco rei, ou nunca farei fraca a forte gente. Porque eu acredito profundamente que este país nasceu para transformar o mundo em que vive e a Europa em que vive. Acredito que transporte atrás de mim a história e a força de milha Muslims da paz e é a força. Hoediça, polize, perifiquei, membro de mundial, esperimento e Europa. France, periferente e estes du trabalhos. what's youridad, precisa, é a força, é força e a força, é a força, é força, vou, a força e a força. Nossa där, ik vou de borrar es mil porел! Catarina negra e joule doers! Você quer que tenha problemas na sua EVERYGVA. E aí